Easy, Marco! Easy, Marco! Vamos atacar o pai. Vai, caiu antes da hora. Guys, pequena! Vai lá, Chris, todo mundo ataca o Marco. Viu que você caiu antes de pegar nele. Ataca o Marco. Uou, Chris, te pegou! O Spike fica doidinho. Caiu de novo sem pegar nele, Jonathan. É assim que eu me brinco, Juliana. É que você é mulher. Desculpa, só o que eu posso falar. Dia inteiro lá em casa desse jeito. Ouch! Ô, Marco, no rosto não! Cadê as normas? Olha o meu pôlico grande. Tava no chão ali, ó. Você to bem dentro da sua roupa, né? Ô, Marco, você tá com dois chorando. Não, não tá cria. Não, não. Não.